Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, hoje é um dia muito especial aí, o jogo está completando 4 anos Isso mesmo, dia 25 de maio aí, aniversário do jogo aí, mano A gente se diverte muito, eles trouxeram aqui uma novidade pra gente, tá? Um presente que foi entregue para todo mundo, isso mesmo galera, vamos clicar aqui pra mostrar pra vocês aqui Então, ó, 29 dias, essas foram as recompensas que eles entregaram pra todo mundo ontem, tá? 21 horas, se caso você não recebeu aí, inicia seu celular, atualiza seu jogo, tá? Que vai aparecer, eles estão fazendo uma live, vão fazer uma live hoje, tá? Canal oficial da Kefir Games, lá no Youtube, vou deixar o link aqui pra você poder estar assistindo se caso você quiser, tá? É, ao meio dia que eles vão fazer esta live aqui, a gente não sabe ainda o que vai ser, tá? Eu já cliquei aqui em definir o lembreto, se caso você quiser assistir, o link vai estar na descrição, beleza? Então, novas recompensas aqui, vamos pegar pra gente poder ver como é que funciona O que vocês acharam galera? Primeiro eu quero saber o que vocês acharam dessas recompensas aqui, tá? Deixem nos comentários pra eu saber se você gostou Vamos lembrar que isso é um presente da Kefir, tá? Então, ó, novo estilo de mochila já foi adicionado aqui E faltou a comemoração, né galera? Olha, sentiu sede, é pra confirmar Vamos fazer o... abrir um champanhe aqui pra comemorar aqui esse aniversário, né? Colocar a musiquinha aí de parabéns Hehe, moleque Kefir tá fazendo aniversário, last day Vamos colocar a mochilinha aqui pra gente poder tá vendo, tá? Como é que funciona Até aqui que a gente conseguiu Caraca, mano, qual que é o nome? Eu tomo um monte de mochila aqui Vamos procurar ela aqui agora Opa, caveira já estou utilizando Aqui, ó, last day Beleza, ó como é que é o estilo dela aqui, tá galera? Ó, estilo last stop Muito bom, vamos salvar aqui Certo? E essa aqui vamos tomar Ó, haha, moleque, ficou interessante, hein? Aí galera, como que é o estilo da mochila, tá? Last stop Vou até colocar assim, ó Pra vocês poderem estar analisando como é que ela é Tá vendo? De lado e tudo mais Perfeito Ó, o que vocês acharam, galera? Vamos tomar aquele champanhe Ah, moleque Tchuuu Hehe Beleza, então vídeo bem rapidinho aqui mostrando pra vocês Essa premiação, tá? Caso você não tá sabendo, vai lá e pegue nas mensagens Beleza, galera? Se chegou no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade Um grande abraço e fui! Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? Beleza, galera? That's why you'll be able to get them from afar A CIDADE NO BRASIL